fala aí galerinha tudo bem com vocês mais um vídeo aqui pra vocês hoje eu quero fazer um vídeo pra vocês bem rápido pra vocês pegarem aí uma dica na verdade é uma dica bem rapidona é como fazer para os aplicativos de vocês não ficarem aparecendo essas propagandas chatas aí tá então vamos lá hoje é bem rápido pra fazer então antes de tudo não se esqueça de escrever no nosso canal clicar no sininho para receber as notificações e quando a gente postar vídeo então vamos lá sem mais delongas vocês vão em configurações a cadeira configurações aqui em configurações vão em conexões esses vão em mais configurações de conexões vão ficar aqui em dns privado tá provavelmente anuncio vai estar aqui como desativado vocês vão clicar aqui em nome do rosto do provedor de dns privado esses vão digitar isso daí ó dns.adguard.com digite isso aí e clique em salvar clicou em salvar vocês podem voltar e pronto seus aplicativos não vai mais aparecer essas propagandinhas chatas aí aparece é às vezes pode acontecer de vocês de não funcionar direito a internet de você está então se vocês usam um aplicativo específico e ficar aparecendo aí vocês pegam e ativam ele lá aí se vê que a internet está com um problema está falhando alguma coisa vocês vão lá novamente conexões mais configurações dns privado e simplesmente desativa ele salva e aí vai funcionar normalmente a sua internet aí tá bom aí quando vocês forem usar o aplicativo que vocês querem que fica aparecendo aí os vídeos e tal essas coisas chatas aí vocês vão lá e ativar novamente beleza então isso aí está dada a dica espero que vocês gostem do vídeo espero que vocês curtam aí e até a próxima um abraço e fui